E olha, ainda falando de saúde, mirando nas pessoas que não tem tempo de vacinar durante o dia, não sei se é seu caso, trabalha o dia inteiro, sai muito cedo pra trabalhar e acaba chegando no fim do dia e os postos de saúde já fecharam, a Aparecida de Goiânia disponibiliza agora um horário alternativo de vacinação. Legal, né? A Michelle Rosa vai contar pra gente que horário é esse, que horas. Então que as pessoas podem se vacinar, levar auxílios pra vacinar também, Michelle, aí em Aparecida. Olha só, Nayara, essa iniciativa, né, foi anunciada aí pela Secretaria Municipal de Saúde que vai disponibilizar no período noturno a partir das 18 horas até as 9 e meia o serviço pra quem não consegue, não tem tempo durante o dia pra se vacinar. Essa vacinação recebeu o nome de Valinite da Proteção e tem justamente o objetivo de facilitar o acesso da população aos imunizantes. Todas as vacinas de rotina e de campanha vão estar disponíveis na ação. A gente tá falando de crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos podem se vacinar. Os interessados devem apresentar documentos pessoais e também o cartão de vacinação. A Renata Cordeiro, que é coordenadora de imunização de Aparecida de Goiânia, conversou com a nossa equipe e explicou mais detalhes dessa ação. Vamos ouvir. Você, né, criança, idoso, adulto, vai ter a oportunidade de estar recebendo todas as vacinas do calendário. Tanto de rotina, né, que são aquelas contra a febre amarela, hepatite B, tripse viral, paralisia infantil e também as vacinas de campanha contra a gripe e também contra a Covid-19. Olha só, Nayara, os postos de vacinação estarão abertos a partir das 18 horas nos pontos mais movimentados da cidade. Então, é justamente para quem não tem tempo em horário comercial poder levar, inclusive, o seu filho, a sua filha ou a sua mãe, né, para poder deixar o cartão de vacinação em dia. Tá certo. Obrigada, viu, Michele, pelas suas informações. Uma ótima iniciativa. Tem muita gente que não tem tempo mesmo, gente. Então, agora, ó, não tem mais desculpa. Tem que vacinar.